Um teste feito por um programa internacional de segurança concluiu que carros vendidos aqui no Brasil apresentam risco para os passageiros maior do que veículos semelhantes produzidos na Europa. O teste foi feito no laboratório da Alemanha. Os carros seguiram a 64 km por hora até bater de frente numa barreira que simulava outro automóvel. Nove carros foram avaliados, oito deles vendidos no Brasil. Tinha que receber no mínimo três estrelas numa escala de 1 a 5. Apenas um modelo conseguiu quatro estrelas. Outros três carros receberam três. Os demais foram reprovados. Um carro ficou com duas, apesar de ter airbag, como os outros modelos aprovados. Três carros sem airbag levaram apenas uma estrela. E um modelo que ainda não é fabricado no Brasil não ganhou nenhuma. Os carros sem airbag oferecem alto risco de lesão na cabeça, no peito e nos joelhos dos motoristas. Dois modelos brasileiros foram comparados com similares europeus e tiveram desempenho inferior. Na Europa, o airbag é item básico. Já por aqui, só será obrigatório para todos os carros a partir de 2014. O teste também verificou a capacidade dos carros de protegerem as crianças numa batida. O resultado foi surpreendente. Todos os modelos avaliados foram reprovados. A Anfávia, que reúne as montadoras instaladas no Brasil, diz que os fabricantes cumprem todos os requisitos legais. Mas para a ONG, que encomendou o teste, o preço de equipamentos de segurança ainda pesa muito na hora de comprar um carro. Para você ter itens de segurança é extremamente elevado o custo. Além disso, o consumidor, ele não entende, ele ainda não percebe a necessidade de ter itens de segurança para preservar a sua vida e dos ocupantes dos carros.